Galera, tá rolando um sorteio de um FIFA 18 aqui no Instagram oficial do Tio Sherby, é só vir nesse post aqui, deixar o like no post certinho e seguir essas regras, mano, é muito simples. Chame todos os seus amigos e boa sorte que o FIFA 18 pode ser seu. Só passou uma semana. Parece que demorou mais. Olha, eu só queria te dar isso. Só pro caso de não ter nada pra fazer amanhã à noite. É meio importante, eu vou jogar pela seleção. E fala galera, Sherby nada, tá trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no FIFA 18, o modo da jornada, a nossa série de experimentos. E hoje a gente vai estar testando aqui se tem como a gente cabular e ir nessa estreia daqui e ficar lá na festa de boa com o Henry lá. Bora ver se dá certo? Eu acabei de saber que tem uma minha irmã. Isso é... Crazy. Like, actually... É. Ela é uma menina legal. Casca grossa, focada. E também joga bola. Nice. That doesn't sound so bad. Não, não é. Não é. Na verdade, ela vai jogar agora. Joga pela seleção americana. É um amistoso contra a Alemanha. Ela tem 16 anos. Sixteen. No senior time. Ela é o real deal. O que você está fazendo aqui? Bom, eu... Molecada. Tem umas duas opções aqui, né? Quero vir, que é pra chamar ele. E essa não sei, que provavelmente a gente não chama ele. Talvez nem vá. Então bora testar. E gente, já deixei, ó. Metinha de dois mil likes. Isso tudo é novidade pra mim. Achei que não pudesse recusar. Parties like this are daily here. This is work. Once in a generation, you get to see a superstar break out. And she's your sister. Isso é verdade. Valeu, cara. Valeu mesmo pela conversa. Não tenho muitos amigos de verdade por aqui. Of course. Just go before she scores a screamer and you miss it. Tô indo. Valeu. Pronto. O Henry, pelo jeito do foi, né? A gente conseguiu, nem que de alguma forma bem simples, mudar algo já, né? Porque geralmente todo mundo vai com o Henry lá. E vamos torcer pra que o Alex não vá também, né? Pra dar uma mudança drástica. Gente, pela primeira vez a gente conseguiu mudar algo, ó. O Henry não tá lá. Toda vez que eu vejo ele do pessoal, o Henry tá lá. E é isso aí, né? Não foi uma mudança, assim, que interferiu muito na história, mas já é uma mudança. Já é algo, né? Então é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Deixem mais sugestões. E até a próxima. E eu fui! E aí 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 E aí